E aí MC DD, satisfação, tamo junto moleque E aí meu mano Biel, vamos passar daquele jeito moleque zica Na pista quem é a pavora Q7, na carinha agiu o jet Hoje a noite promete, partimos sentido a zona leste Tô suave de flash, garçom então desce o beck Na praia ela que mete a mala, tem a loira e a mulata Fazendo aquela marca, na balada tá de mini saia Pulo do gato, tomara que caia, com a dose de uísque Molhando suas palavrãs Viu nós passar de nave, no peão de elantra Tá pousado na banca, as minas de veloz, teus, moleque de santa Tá pousado na banca, viu nós passar de nave, no peão de elantra Tá pousado na banca, as minas de veloz, teus, moleque de santa Tá pousado na banca Vida louca de quebrada, chique, sou o moleque do kit Prazer, eu sou 2D Nós passar e elas fica posada, na minha lacoste de estrada E o brilho é degradê Na praia ela que mete a mala, tem a loira e a mulata Fazendo aquela marca, na balada tá de mini saia Pulo do gato, tomara que caia, com a dose de uísque Molhando suas palavrãs Viu nós passar de nave, no peão de elantra Tá pousado na banca, as minas de veloz, teus, moleque de santa Tá pousado na banca, viu nós passar de nave, no peão de elantra Tá pousado na banca, as minas de veloz, teus, moleque de santa Tá pousado na banca